E aí, gente bonita! Nossa, você tá gritando. E aí, gente bonita! Começando o vídeo de hoje com um convidado mais que especial. Eu falo... Eu não sei agora. Pausa para o áudio que a gente recebeu antes de começar a gravar o vídeo. Olha, vou demandar em áudio para deixar bem claro. Fala da banda, meu. Fala qualquer coisa da banda. Deixa um link de algum vídeo da banda que você achar legal. Fala alguma coisa da banda, se apresenta alguma coisa da banda. Tipo, para valer para a banda, entendeu? A pessoa vai ser foda, tipo... Faz sua parte. Fala alguma coisa da banda, se apresenta como alguma coisa da banda, faz alguma coisa. Mostra a banda aí no... Para a galera aí. É isso aí. Então, deixa eu adivinhar. Você tem uma banda? Sim! E você é machista? Qual o nome da banda? Steel Liver. Vou deixar na descrição do vídeo o link da banda para vocês clicarem e conhecerem o canal da banda. Isso é viciante. É rock. O tema do vídeo de hoje é sobre desenhos de infância. Eu chamei a Línia porque a Línia é minha amiga desde quando eu não lembro quando. O que que tu conheceu antes de mim, cara? Eu tive uma outra melhor amiga. Então é isso. Tchau, gente. Vai tomar no cu. Vai brincar de fôlego ela, então. Caralho. Boa. A gente nunca brincou mesmo. Enfim, os desenhos que passavam na época. Então eu vou começar na lista de primeiro lugar. Tá, vamos falar juntos. Para ver se é o mesmo. Um, dois, três. Só deixa eu adivinhar. Sakura! E quando você vê de Sakura e você vai rever o desenho hoje em dia, já com a malícia no teu corpo, na tua mente, no teu sangue, você percebe que talvez não fosse um desenho tão inocente assim para passar na TV Globinho, por exemplo. É. A Tomoyo era, tipo, descaradamente. Tem um episódio que ela realmente fala que ela é apaixonada por Sakura. Confesso que se alguém que eu gosto encontra felicidade com outra pessoa, eu prefiro que não perca esse sentimento tão valioso do que ter meu amor correspondido. Eu ficaria muito feliz se eu tivesse o amor dela. Mas o mais importante para mim mesmo é que esse alguém seja muito feliz. Por isso daí eu ia explicar muita coisa. Essa é a hora que a galera que conheceu a gente quando era pequena fala... Eu sabia! Sempre ficou bem. Tipo, nossas mães. Aí a Sakura era apaixonadaça pelo Yukito. Aí entra a pedofilia já, é um negócio. Porque a Sakura, tipo, estava na quinta série. Quantos anos tem uma pessoa na quinta série? Dez anos? Por aí. E o Yukito estava, tipo, no colegial, no terceiro ano do colegial. Ele dá na cara, assim, que ele ficaria com ela, só não fica porque ele é apaixonado pelo Toya. E o Shoré era apaixonado pelo Yukito. O que o Yukito tinha? A gente assistia a Sakura às quatro horas da tarde e a gente ficava acordado até às quatro e meia da manhã pra assistir o mesmo. O mesmo. Não faz sentido. A minha defesa era que quando a gente era pequena, a gente assistia desenhos e a gente tinha amores platônicos pelos personagens. O meu primeiro foi o Speed Racer. O meu primeiro foi o Shoran. Jura? Da Sakura. Eu era um antes? Não. Talvez o Goku. Ai, o Goku. Meu Deus do céu. Eu gostei muito do Goku. Ai, que gostoso. Tá, imagina um cara, tipo, fazendo cosplay do Goku. Tipo, pronto, agora o meu argumento é totalmente válido. E a coisa mais foda, eu acho, que é quando muda o dublador. Tipo, da Sakura. Da Sakura. Sim, que é, tipo, pra mim o filme é o fechamento. O filme é o japonês, daí. E é com aquela voz. Dubladora diferente. Então vamos colocar a minha menina super poderosa. Tá, uma coisa que, tipo, sempre foi muito estranha. Tipo, elas são, tipo, desse tamanho. Cabeças grandes, olhos enormes, corpos pequenos. Tá bom! Aquele diabo era muito gay. Ai, lindinha! Eu era lindinha. Você era lindinha. Ninguém queria ser a florzinha, porque a florzinha era chata pra caralho. Eu tenho não! É só uma barata! Fica quieta, é nojento! Ah, não! Tá, a lindinha também era, tipo... É sim! Mata, mata, mata! É pra chata! E a docinha era mais da hora. O professor tá segurando ela! Então você tem nojo! Outro desenho que também a gente passava, que era sequência da Sakura, era Pokémon. Tipo, se você for parar pra pensar, ele prendia os animais, que nem você prende um galo, por exemplo. E colocava pra brigar. Tipo, isso é foda. Você pegava um bicho, tipo, da natureza e, tipo, ia pra um ringue. Tipo, vai lá, eu vou escolher você! Você é foda! Porque eu queria ser um mestre Pokémon. Eu queria ter, sei lá, tipo, um Charmander. Ai, Charizard. Eu nunca gostei muito do Pikachu, cara. O Pikachu é o principal e eu sempre fui meio... MÉ! Pica, pica. Ah, e também no Pokémon tem o Brock, né? Que é um mulherengo desgraçado, tipo, ele é isso. Oh, Jamie! Joy! Oh, Joy! Eu sempre achei que, tipo, um dia o Ash ia ficar com a Misty, assim. É, mas hoje em dia a Misty nem existe. Tipo, você assiste hoje em dia e não tem nem o Ash, eu acho. A gente entra agora pro... Que todo mundo conhece, que é Dragon Ball. Dragon Ball Z! A gente já não tava falando do Goku. A gente falou sobre o amor platônico. Mas eu tinha dois amores platônicos no Dragon Ball. O Goku... Você já sabia do Vegeta? Não. De quem? O Trunks. Ele era uma delicinha, gente. Eu vou te falar que, tipo, a gente era duas pervertidas desde pequena. Além do que, também, tipo, minha mãe ficava muito puta quando eu tava passando na TV Globinho, quando eu voltava do almoço. E aí eu ligava lá e tava lá. Satan! 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 Eu sou o melhor! Satan! Sobre o Dragon Ball... Assim... Nossa! É um desenho muito complexo. Porque ele tem, tipo, muitas, tipo, temporadas. Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball dos Caralho 4... Dragon Ball Super. Então o que importa do Dragon Ball realmente é que o Goku é gostoso. É três P's demais. Elas têm umas paradas muito daora. Eu queria, tipo, todos os utensílios delas. Tipo, batom, secador... Secador de cabelo que era igual, tipo, congelado, né? Peraí, eu vou ali no banheiro me maquinar. É, tipo, esquece. Você pega o batom errado, corta a boca, ele... Vrrrrrr, morre. Esse cu no meu... Joelho, Belinha. Oi! Muito bonitinha essa Belinha. Esse foi os nossos desenhos de infância. Nossos amores platônicos de desenhos de infância. Que eram os desenhos que a gente mais gostava na época. A gente não falou dos clássicos. Em geral, esses foram os desenhos que fizeram parte da nossa infância. E que tornaram a gente a pessoa que a gente é hoje, né? Por isso isso explica. Os desenhos eram legais. Sim! Então a gente é firmeza, cara. Eu espero que vocês tenham gostado aqui embaixo das minhas redes sociais. As redes sociais da Aline. E é isso. Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo.